Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Pessoal, olha só, isso aqui é o Incognito, tá bom? Então, pra quem não conhece o Incognito, ele é um multi-login que eu utilizo pra alugar em várias contas, ó. Eu tenho várias contas AdSense, vou abrir aqui pra vocês dar uma olhada, olha só. Cada login desse eu utilizo uma conta AdSense e eu utilizo o VPN aqui também, tá? Então eu crio várias contas, várias contas com vários sites, tá vendo, ó. Pessoal, em análise, pra vocês terem noção, eu tô com mais de 60 sites em análise, pessoal. Porque eu aprovo 6 sites por semana, é a média, tá? Então o que eu quero mostrar pra vocês com isso, tá? Primeiramente, se você não sabe criar conta AdSense, eu posso gravar um vídeo depois ensinando, né? Eu crio várias contas, coloco todas no Incognito e aprovo todas. Também faço serviço de aprovação, então o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Essa aqui é uma planilha de todos os sites pra aprovação. Todos esses verdes aqui já foram aprovados, tá? De clientes meus. Tem o contato deles aqui, tem a URL. Ó, vou abrir um aqui, por exemplo, Aventuras Culinares. Vai ver que ele já tá aprovado, ó, tá vendo? Então, esse aqui, por exemplo, eu aprovei recente, tá bom? Então, ainda eu nem mudei ele, eu aprovo todos em formato empresarial, igual eu já ensinei aqui pra vocês, tá bom? Esse aqui já tá aprovado também, só tenho que mudar. E o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, pessoal. Eu aprovo 6 sites por semana, eu coloco muitos sites a aprovar, esses aqui é todos meus, tá vendo? Ó, eu tenho clientes que fecham de 10 em 10 sites comigo pra aprovação e eu entrego. Esses aqui é tudo o domínio meu que eu comprei recente. Tem mais um monte meu aqui, ó. Tudo em análise também. E se você tiver com dificuldade pra aprovar seu site, você pode me procurar, que eu aprovo a partir de R$ 1.500, eu aprovo qualquer site, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero aprovar um site, é R$ 1.500, eu quero aprovar 10 domínios de uma vez, faço um desconto. Eu quero aprovar 5, faço outro desconto. Beleza, pessoal? Pra mostrar pra vocês que aqui funciona, eu tenho uma equipe que cuida de tudo pra mim. E é isso, pessoal. Eu tenho muita gente que já aprovou comigo. É, isso aqui é só o uso do mês, tá? Que foi aprovado. Então, eu tenho várias planilhas de aprovações, fora minhas ferramentas e tudo mais. Enfim, pessoal, se você tiver interesse em aprovar seu site, se tiver com dificuldade e não tá conseguindo aprovar, me chama aí, eu vou deixar o link na descrição, que a gente aprova pra você, tá bom? Valeu! E aí, tá bom? E aí, tá bom?